RSTP News Bom dia primos A sua manhã cheia de informações atualizadas Os principais excessos à cidade O trânsito intenso Para os seus empresários Que trabalham com São Tomé E para os seus empresários São Tomé e Príncipe que trabalham com Portugal RSTP News Na sua rádio de São Tomé e Príncipe Esta reunião multissetorial Teve como objetivo Para nós analisarmos a situação Do abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe E tomar medidas urgentes De forma a comentar A diminuir o índice Desta criminalidade Portanto, a reunião correu de forma amena E onde Vários intervenientes Dos vários setores Deram a sua opinião Analisamos a questão de uma forma muito Aprofundadamente E tomamos algumas medidas Nomeadamente Já criamos uma comissão Que será composta pelo Procurador-Geral da República A direção do Hospital Largo de Menezes Os comandos O comandante-geral da Polícia Da Polícia Geral A PJ De forma de alianos muito brevemente Algumas tarefas a ser executadas Para que possamos diminuir o índice da criminalidade E também Haverá também alguns encontros A nível dos setores De forma que nós possamos Deliberar a situação Também Temos também Algumas propostas Também tivemos Estava sob a mesa Algumas propostas de lei Por exemplo A lei da política criminal Que nós Pretendemos Muito brevemente Laborar Para priorizar Alguns tipos de crime No caso Por exemplo Abuso sexual do menor Que seria Um processo Prioritário A senhora ministra Falou aqui Sobre a criação De uma comissão Mas falou-se De medidas Quais são essas medidas? Essas medidas Estarão discutidas Nesta comissão E que muito brevemente Nós anunciaremos Quer dizer então Que neste encontro Não sai nenhuma Medida concreta Relativamente a essa questão? São questões Muito complexas Que nós temos Que analisar E tomar medidas Concretas Por exemplo Nós temos Sobre a mesa Possivelmente Neste mês Nós daremos início A formação Dos médicos legistas A criação Do gabinete Especializado No hospital Às meses É prioritário Portanto Os contatos Já estão a ser feitos Possivelmente Nós ainda Na próxima semana Teremos disponível O espaço E No quadro Desta formação Virá também Especialista Para nos ajudar A criar Este gabinete Porque é um gabinete Específico E também A questão A técnicas sociais Assistentes sociais Também terão um papel Extremamente importante Neste processo Portanto É um conjunto De ações Que nós pretendemos Realizar E que será Divulgar Posteriormente No caso Por exemplo Em termos de consultas E exames Expericiais Que A partir deste encontro Será De forma Muito mais Mais Será de forma Muito mais Urgente E Porque Há um problema Que nós temos Que entender E também Gostaria Fazer um apelo Aos Aos familiares Por isso Nós gostaríamos Lançar um apelo A família Que esteja sempre Alerta Atenta As crianças Qualquer sinal Que possa dirigir Ao hospital E as comissões Estão criadas Mas tem que ser Do momento Para que A criança Seja examinada Pelo especialista Mesmo Pela pediatra Pelo psicólogo De forma Nós Encontrarmos A forma De Develar A situação Porque O que nos ajuda A definir O que ajuda O Ministério Público Decidir a causa É a prova É o exame Policial Não tendo Exame Policial Torna-se Muito difícil O Ministério Público Decidir Como resolver O problema Nós vamos Continuar A trabalhar Os médicos Os especialistas Vão continuar A realizar Os exames E também Remeter o relatório Para o Ministério Público E os magistrados Também Terão que continuar A trabalhar De uma forma Célere De forma A encontrarmos Melhor A melhor solução Para o problema Os médicos Não recusam O problema Não é a recusa Dos médicos O problema É que nós temos Nós temos Fracos recursos Temos fracos recursos Humanos E muitas vezes O que é que acontece O médico Depois de fazer O seu poquete Já está cansado E não consegue Realizar o exame Porque de acordo Ao encontro Que nós tivemos Não é a recusa Médica Não é a recusa Médica Muitas vezes É a forma A forma Como que As coisas São realizadas A criação Do gabinete De atendimento De consulta Especial No hospital Ares Mese Foi discutida E muito brevemente Nós iremos Criar este gabinete Iremos criar este gabinete Eu volto A referir o seguinte A questão Que os médicos Não recusam Muitas vezes É que Aparece Um caso De violência De abuso sexual De menor E aparece Um outro caso Urgente De um outro Problema qualquer E às vezes O médico Terá que pôr A pessoa À espera E não se consegue Não se consegue Resolver tudo Os passos Não é verdade Nós criamos Uma comissão Portanto Essa comissão É que vai debruçar Sobre os passos A serem seguidos E A nível do hospital A nível do hospital Os médicos vão continuar A fazer Os exames O que acontece É que Muitas vezes Todas as sextas-feiras É destinada A consulta Para casos De abuso sexual De menores E caso Haja Algum caso Urgente A pessoa Deve ir Ao hospital Às meninas Depois Ao hospital Às meninas Há alguns procedimentos A serem efetuados Para encaminhar A vítima Para a maternidade Mas os médicos Continuarão A fazer O seu trabalho Os seus exames Periciais Há um consenso Há um consenso Primeiro Há um consenso O que deve haver É um bom entendimento Um bom entendimento Um bom relacionamento Institucional E estamos a crer Que vamos ultrapassar Este problema Estamos a crer Que vamos ultrapassar Este problema É preciso haver Colaboração De todos Para que possamos Efetivamente Ultrapassar Este problema RSTP News Bom dia Primos A sua manhã Cheia de informações Atualizadas Os principais Excessos À cidade O trânsito intenso Para os seus empresários Que trabalham com São Tomé E Príncipe E para os seus empresários São Tomé e Príncipe Trabalham com Portugal RSTP News Na sua rádio De São Tomé e Príncipe Cada dia que passa Aumenta o número de pessoas De vários países Que reconhecem O papel da RSTP Na comunidade Hoje Agradecemos Pelo teu apoio Obrigada Por apoiar financeiramente A RSTP